Olá, bom dia, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, eu sou o Diego Gimenez e o Veja Mercado desta segunda-feira, 11 de setembro, já está no ar. Você pode nos assistir pelo YouTube, pelo Facebook ou nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser. As bolsas europeias e estruturas americanas negociam em alta na manhã de hoje. Os números de inflação do Brasil e dos Estados Unidos serão divulgados ao longo da semana e devem repercutir no mercado financeiro. O IPCA do Brasil sai amanhã, terça-feira, e o CPI lá nos Estados Unidos será divulgado na quarta-feira. Na quinta, o Banco Central Europeu vai se reunir e deve divulgar uma nova decisão respeito da política monetária do bloco. No Brasil, as perspectivas de crescimento econômico do país melhoram consideravelmente depois do resultado do PIB do segundo trimestre do ano, que surpreendeu mais uma vez os economistas. Venho na Câmara Geral, porque nesta segunda-feira tem boletim Focus divulgado pelo Banco Central e essa melhora nas projeções é observada em números. Vamos a eles. Projeção de crescimento econômico do país, PIB, semana passada para este ano, a previsão de um crescimento de 2,29%. Nesta semana, crescimento econômico, a projeção é de 2,64%, como nós vemos na tela. Projeção de inflação também subiu marginalmente de R$ 4,92 para R$ 4,93 nesta semana, bem como o câmbio de R$ 4,98 na semana passada para R$ 5,00 nesta semana. Por ano que vem, destaco aqui também a revisão no PIB. Semana passada, a previsão era de um crescimento de 1,32%. Nesta semana, nesta segunda-feira, os economistas projetam que o país deve crescer 1,47% no ano que vem. Para conversar comigo sobre esses números, sobre o cenário da economia brasileira, norte-americana e também de investimentos, recebo aqui no Veja Mercado, o CEO da VJ Research, Vicente Guimarães. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo conosco. Prazer, Diego. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês aqui. A gente fala um pouquinho sobre economia e sobre PIB, mercado, etc. Vamos junto. Vicente, começo falando sobre esses números do PIB, essas projeções do mercado que melhoram consideravelmente depois do resultado do PIB do segundo trimestre. Quais fatores que não estavam no radar do mercado no início do ano que foram incorporados a essas projeções? Lembro que em janeiro a previsão de crescimento do país para este ano era de 0,8%. Agora ela já é de quase 3% e alguns bancos já projetam que o país pode crescer mais de 3% esse ano. Quais fatores que não estavam no radar e que entraram nessas projeções? É, eu acho que o interessante é a gente entender como essas projeções são feitas por modelos econométricos, modelos estatísticos. E esses modelos, eu sou um crítico desses modelos porque eles não incorporam muitas questões que são importantes para o crescimento da economia e o crescimento do PIB. Como, por exemplo, a evolução da tecnologia, evolução das formas com que as pessoas se reúnem para gerar dinheiro, se reúnem para produzir. E eu acho que muito desse diferencial do PIB entre previsão e realidade, que é o que sempre acontece, a gente sempre vê aí as previsões correndo atrás do número real, é por conta disso. Você tem ganho de produtividade, ganho de tecnologia, que não conseguem ser oferidos nesses modelos econométricos, modelos estatísticos que usam indicadores que geralmente são indicadores com base no passado. Você vê ali o indicador passado e você tenta replicar esse indicador no futuro próximo. E isso acaba gerando esses erros, esses equívocos na medição do PIB e na previsão do PIB. Você vê aí, por exemplo, você teve o PIB do setor agrícola, que veio muito forte no primeiro trimestre. Muita gente acreditou que agora fosse ter uma queda e não teve. Teve até um pequeno crescimento. Teve o consumo das famílias, que aumentou muito agora também no segundo trimestre. não estava sendo esperado, um aumento aí puxado por consumo. Outros fatores, como serviços também, os serviços que esperava ser um decrescimento, também teve o crescimento. Então, são vários elementos que geraram surpresa no mercado, mas na minha visão, você tem ali uma margem de erro muito grande nessas previsões. Eu acredito também que até o final do ano, a gente possa ver aí o PIB crescendo acima de 4%. Certo. Pensando para o próximo ano, portanto, o mercado projeta que o país deve crescer pouco mais de 1%. Essa projeção também vem melhorando semana após semana. O risco de uma surpresa, de uma revisão no próximo ano, seja ela para cima ou para baixo, é considerado alto, portanto, Vicente? Eu acho que é alto. Eu acho que é um risco alto. Eu acredito também numa... Se você tem uma tendência de crescimento esse ano, o que a gente pode esperar para 2024 é que, se nada aconteça de negativo na economia, nos rumos da economia, há de se esperar que esse crescimento continue sendo verificado em 2024. A gente ficou... A sua audiência está toda ligada nisso. A gente ficou muito tempo com um PIB muito amassado. A gente está vindo de uma pandemia, a gente tem muita demanda reprimida, a gente tem muito investimento reprimido. Então, eu acho que com essa queda, esse movimento de queda dos juros, a gente pode ter algumas surpresas positivas, porque isso vai destravar muito valor de empresas, isso vai destravar investimentos que estão sendo contidos, porque hoje não vale a pena você investir produtivamente, não vale a pena você investir financeiramente na Bolsa de Valores, por exemplo, por conta dessa alta taxa de juros. Você tem um consumo que está reprimido também há muito tempo, então as pessoas com uma taxa de juros mais baixa, elas vão ter um incentivo maior, uma propensão maior a consumir, e tudo isso pode levar ao movimento de continuidade dessa alta do PIB. Então, eu acho que a minha visão para 2024 também é positiva. Eu acho que esses dados do Boletim Focus estão muito conservadores, mas porque o mercado geralmente é muito conservador, ele tende... Ele sempre busca errar para menos do que ser muito otimista e ter um erro muito grande em relação ao que vai acontecer. Mas eu estou achando que realmente em 2024 a gente pode ter essa faixa também de 3% a 4% de crescimento do PIB, que seria ótimo para a economia. Temos uma perspectiva de crescimento melhor para o país neste ano, mas é praticamente consenso no mercado que os efeitos dos cortes nas taxas de juros pelo Banco Central só devem ser sentidos na economia justamente no ano que vem, em 2024. Que tipo de efeito ele pode provocar não só na perspectiva de crescimento econômico, mas também na inflação? Exatamente. Esse efeito dos juros sobre a inflação é muito superestimado. Lógico, a queda da taxa de juros gera uma tendência a você aquecer a economia, e isso também gera uma tendência a você gerar um movimento inflacionário. Mas isso é o que está lá, isso é o que está escrito nos manuais de economia. Então, não necessariamente isso acontece exatamente na mesma hora. Você vê, a gente pode olhar para os Estados Unidos, onde você tem um movimento de alta de juros, um movimento contrário ao que está sendo feito no Brasil, um movimento de alta de juros para conter, justamente para conter a inflação, para resfriar a economia, para reduzir o emprego, reduzir a produção, e você vê lá um movimento que esse movimento na economia não está acontecendo. Ou seja, o aumento, o aperto monetário não está se refletindo numa redução do PIB, numa redução da empregabilidade, numa redução, num resfriamento da economia, vamos dizer assim. Então, o fato da taxa de juros no Brasil estar agora entrando numa trajetória que se acredita descendente, não necessariamente vai implicar no movimento inflacionário. Tudo isso depende de como essa queda dos juros vai encontrar a demanda agregada, a oferta agregada. Ou seja, você pode trazer esses juros para um estado de equilíbrio onde a oferta que vai ocorrer na economia das fábricas, das empresas, os serviços, vai se encontrar com uma demanda que é reprimida pela sociedade há muito tempo, por conta do baixo nível de consumo, e isso pode, você pode ter um estado de equilíbrio onde não gere pressões inflacionárias. É lógico, você manter uma taxa de inflação muito abaixo do que é o natural, aí sim você pode gerar pressões inflacionárias, e você pode ter que, o governo pode ter que tomar novas medidas para segurar a inflação. Lembrando sempre que o pior mal econômico é a inflação. O pior do que o baixo crescimento do PIB, a inflação é o grande mal econômico, é um mal econômico que gera queda na renda média da população, é um mal que gera desemprego, é o que gera incerteza no momento do investimento produtivo, que é o investimento que gera emprego. Então, assim, é um grande mal econômico. Então, assim, o cuidado com a inflação tem que ser realmente uma meta prioritária do governo. Troco de assunto, falo sobre os Estados Unidos agora. O monitor em tempo real FedWatch, que mede a temperatura do mercado sobre as altas de juros nos Estados Unidos, indica que a probabilidade de o Fed não aumentar as taxas de juros na próxima reunião da semana que vem é de 93%. O que pode explicar, portanto, a aversão ao risco aqui no Brasil nas últimas semanas, até mais de mês, desde o comecinho de agosto, que o mercado tem enfrentado uma certa turbulência aqui no Brasil. Existiu o temor de que os juros americanos pudessem subir, mas com eles inalterados, pelo menos em setembro, o que pode explicar essa aversão ao risco, Vicente? Olha, o mercado, quando a gente fala de mercado financeiro, a gente nunca consegue entender muito bem o que se passa na cabeça das pessoas. O mercado vive de sentimento de medo, medo, pânico, otimismo exagerado. Então, assim, eu acredito que a trajetória dos juros americanos, ela está seguindo, está seguindo uma... Está sendo um by the booking, como se fala, está seguindo uma cartilha econômica para você tentar resfriar a economia. Eu acho que todo esse burburinho, todo esse medo, esse pânico de um aumento contínuo da taxa de juros nos Estados Unidos, inclusive lá fora, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, porque o aumento dos juros, se a gente olhar para os últimos 20 anos, toda vez que os juros americanos aumentaram, a gente teve algum problema na economia americana. Alguma bolha especulativa estourou. A última bolha foi em 2008, 2009, do subprime, do mercado imobiliário. E hoje, quando você olha para a economia americana, você vê várias bolhas, inclusive a bolha imobiliária, você vê a bolha na precificação das ações, dos ativos. Então, existe um receio, que é um receio verdadeiro e bem colocado por parte do mercado, de que essas bolhas, em algum momento, elas estorem. E com a elevação da taxa de juros, isso vai ser um movimento inevitável. Então, talvez esse movimento do Fed agora, de dar uma segurada nessa tendência de alta dos juros, seja por conta disso. Mas eu acho que vai ser inevitável que ocorram novos aumentos. Até o próprio presidente do Fed declarou que novos aumentos podem acontecer. Como eu falei, a economia americana não está resfriando, o emprego continua alto, a demanda continua alta, e a própria inflação continua. Continua lá em níveis que não são normais para a economia americana. Vicente, esses mesmos fatores são os que pressionam o dólar ou tem outra coisa, algo a mais nessa conta também, levando em consideração que a moeda americana chegou a bater a caça dos R$ 4,70 aqui no Brasil, agora está flertando de novo com os R$ 5,00 e ali naquela faixa se mantendo nas últimas semanas. Eu acho que esse movimento do dólar, essa queda foi um momento ali de entrada, a gente teve uma forte entrada de dólares na economia brasileira, talvez até por uma questão especulativa, o momento onde a Bolsa brasileira estava muito barata, numa situação onde os preços estavam muito amassados, e numa conjuntura global o Brasil se colocou como uma excelente opção de investimento de curto prazo. Eu acho que então o capital que entrou naquele momento, ele encontrou uma Bolsa de Valores muito barata, você teve ali uma valorização dos ativos e agora com o aumento do juros, como você tem uns juros muito altos, 5,5% no título americano, então esse capital, você teve um movimento de realização de lucro em várias ações que tiveram valorizações aqui no Brasil na Bolsa, e você teve um regresso desse capital para a economia americana para aproveitar esse forte juros, e um investimento seguro, protegido aí das oscilações que possam acontecer na Bolsa americana com uma possível mudança dos juros. Então, acho que o movimento foi mais ou menos esse que aconteceu, nas nossas expectativas aí, esse movimento está sob júdice, vamos dizer assim, porque o que pode, tudo vai depender da continuidade da política monetária americana, mas eu vejo que foi um movimento normal de mercado, e não foi nada que me deixou de cabelo em pé, nada que me deixou de cabelo em pé, e nada que eu achei fora da realidade, nossos modelos também ficaram fora das bandas ali que a gente acredita que seria o normal. Então, assim, nossa visão em relação ao dólar é essa, ele correu dentro de uma história, de um cenário que não foi anormal. Vicente, considerando o atual cenário local e estrangeiro, bem como os diferentes ciclos de política monetária dos países, em quais setores, o investidor que nos assiste agora deve se atentar para os próximos meses, tanto em ganhos de ação, quanto em dividendos também? É, maravilha. Acho que tem vários setores que estão ainda com preços muito defasados, tem setores, a gente fez até um levantamento de várias empresas, que estão com preços menores do que durante a própria pandemia 2020, é onde os preços ficaram muito amassados, ficaram muito baratos, as ações ficaram com preços muito defasados em relação ao que estava acontecendo. A tendência natural da economia é voltar a uma situação de mercado melhor do que estava pré-pandemia, já em alguns setores, isso já está acontecendo. e quando a gente olha a realidade e compara com quando você vê o resultado, o lucro das empresas e você compara com o preço das ações, você vê um descasamento muito grande de preços com a realidade. Então, assim, alguns setores que eu vejo claramente onde você tem um descasamento muito forte de preço e realidade. Você tem o setor de shopping center, por exemplo, foi um setor que sofreu muito durante a pandemia. É um setor que hoje já se recuperou, as receitas já estão altas. O setor de construção civil que, apesar das altas taxas de juros, é um setor que muitas empresas conseguiram se sustentar com vendas, lucros, etc. e estão pagando até bons dividendos, como você falou, de dividendos, mas elas pagam bons dividendos não porque elas estão tendo lucros estratosféricos, é porque o preço está muito barato. Então, a relação preço que você paga, o valor que você recebe de dividendos está alto. Então, shopping center, construção civil, varejo, você vê as empresas de varejo sendo praticamente liquidadas na bolsa a preço de banana, nem todas as empresas de varejo vão quebrar. Está a situação que você olha parece que todas as empresas do setor de varejo vão quebrar no Brasil. Então, não é bem assim também. Então, você vê essas oportunidades sendo colocadas na mesa do investidor. É lógico que tudo numa perspectiva de longo prazo, entender os ciclos da economia que vão acontecer e entender que essas empresas podem se tornar oportunidades interessantes. Vicente, para fechar o nosso papo, fala um pouco sobre fundos imobiliários, o IFIX, principal índice de fundos imobiliários da B3, negocia em suas máximas desde janeiro de 2020, antes da pandemia. O que explica esse movimento de alta registrado de abril para cá em cinco meses e o que está em jogo para os próximos meses e anos também? Bom, os fundos imobiliários eles respondem muito rápido à mudança nos juros. Eu acho que está tendo aí uma corrida dos fundos imobiliários como teve lá atrás. Teve uma fuga muito grande dos fundos imobiliários quando os juros passaram de 2%, 2,5% para esses 13,70% que a gente chegou. Então, você teve uma fuga porque os investidores que estão de olho na rentabilidade ali no dividendo de curto prazo eles venderam fundos imobiliários e foram para renda fixa. Lembrando que fundo imobiliário é um ativo de renda variável. Quando você vende ele desvaloriza e quando você compra quando você investe ele valoriza. É como se fosse uma ação. Então, você teve um movimento de fuga ali atrás os fundos imobiliários ficaram muito desvalorizados sem também sem nenhum motivo normal assim sem alguma racionalidade porque você olhava o preço e falava está muito barato isso daqui. A gente inclusive na VG Research a gente reforçou essa oportunidade de compra e a gente falou está num momento interessante demais para vocês investirem em fundos imobiliários. Com essa tendência de queda dos juros o que acontece? O mercado começa a olhar para os fundos imobiliários de novo e a pessoa pensa assim vou comprar agora ou vou comprar quando o juros estiver em 8% é melhor comprar agora porque eu vou aproveitar todo o movimento de valorização também do fundo imobiliário além de eu estar recebendo uma renda de hoje está alguns na faixa de 10 12 9% por ano além dessa renda que eu estou recebendo esse dividendo eu vou ter uma possibilidade de valorização de 20 30% no valor da cota do fundo imobiliário então acho que o mercado está antecipando esse fluxo de valorização acho que fica como você falou já valorizou mas ainda tem tem caminho para valorização ainda tem vários fundos imobiliários de excelência que são referências do mercado que não voltaram sequer ali ao preço que eles estavam no pré-pandemia então assim eu acho que tem espaço para valorização dos fundos imobiliários acho que o movimento que está acontecendo é esse queda dos juros tendência de continuação de queda dos juros e o mercado já se antecipando a essa queda trazendo recursos da da renda fixa para os fundos imobiliários que é um é um ativo que gera renda todo mês então é um ativo que interessa muito aqueles investidores que gostam de ter essa essa estabilidade no seu fluxo de renda mensal tá certo Vicente quero agradecer sua presença aqui no Verde ao Mercado foi um grande prazer e as portas estão sempre abertas até uma próxima prazer meu valeu Diego um abração valeu até mais tchau pessoal antes de encerrar o Veja Mercado vamos às últimas atualizações e o que será assunto ao longo da semana como nós dissemos na abertura amanhã será divulgado o IPCA cheio do mês de agosto os números de inflação do Brasil isso depois de uma prévia o IPCA 15 já vindo acima do esperado pelo mercado nos Estados Unidos o CPI será divulgado na quarta-feira números de inflação de agosto nos Estados Unidos podem dar pistas sobre a condução da política monetária dos Estados Unidos pelo Federal Reserva o Banco Central americano reunião do Fed é na próxima semana semana que vem já na quinta-feira o Banco Central e o Europeu esse sim se reúne para decidir os rumos da política monetária do bloco sobre aumentos ou cortes nas taxas de juros passando brevemente pelos indicadores do lado comercial abriu dia em queda de 0,5% cotada a R$ 4,95 já os futuros do índice Bovespa negociam em alta de 1% nesta segunda-feira ponto final nesta edição do Veja Mercado quero agradecer sua companhia a sua audiência e lembrá-lo sempre que o nosso programa vai ao ar ao vivo de segunda a sexta no YouTube e no Facebook a partir de 9 horas da manhã mas você também pode nos ouvir pelo Spotify quando e onde quiser o Veja Mercado é oferecido pela JHSF amanhã estou de volta a gente se encontra aqui até lá o Veja Mercado 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 o Veja Mercado